Está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. A Conects... E deram tiros para cima. Eles explodiram o caixa eletrônico e fugiram. Mas a polícia não soube informar quanto dinheiro teria sido levado. Uma guarnição da cidade de Tapes atendeu a ocorrência. Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil foram até o local. Em março desse ano, um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal foi arrombado. Na ocasião, foi registrado o terceiro ataque semelhante no período de cinco meses na cidade de 11 mil habitantes. E um veículo Gol e uma motocicleta Honda CG Fan foram furtados no interior de Sentinela do Sul, na localidade da Bela Vista, na madrugada do domingo. A polícia suspeita de dois criminosos envolvidos nas ações. De acordo com o registro da Delegacia de Pronto Atendimento, a DPPA de Camacuã, o veículo Gol de cor branca estava estacionado no pátio de uma residência no momento do furto. Já o condutor da motocicleta afirmou ter sofrido o assalto na localidade do Faxinal do Queimado. Segundo o depoimento da vítima, os homens portavam armas longas, exigindo o veículo, o capacete e a carteira. Eles foram reconhecidos como altos e magros. A Brigada Militar localizou o veículo Gol abandonado e danificado após uma colisão em uma ponte. A motocicleta roubada não foi localizada. E a Brigada Militar de Tapes prendeu um homem de 26 anos no interior de Sentinela do Sul, na madrugada do domingo. O suspeito foi localizado em um bar no distrito do Araçá Vencato. De acordo com informações da Brigada Militar, a ação, que ocorreu por meio de uma denúncia anônima, levou os policiais militares até o bar e localizou o suspeito com um revólver calibre .22 e uma faca. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã para prisão em flagrante. Um acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta deixou um homem ferido no início da manhã dessa segunda-feira na BR-116, em Camacuã. De acordo com a EcoSul, que atendeu a ocorrência, o condutor da motocicleta sofreu lesões e precisou ser encaminhado para o pronto atendimento de Camacuã. Já o motorista ficou ileso, sendo liberado ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal registrou o acidente. E o quilômetro 470 da BR-116 sofrerá bloqueio de pista nessa terça-feira, dia 31, em São Lourenço do Sul, em razão de obras da duplicação na rodovia. O tráfego será interrompido nos dois sentidos, entre 10 da manhã, meio-dia e 30 e 2 e meia da tarde, com duração de 20 minutos cada bloqueio. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, o local ocorrerá lançamento de oito treliças metálicas da nova ponte sobre o arroio Passo do Pinto. E um homem foi assassinado no início da tarde dessa segunda-feira, em São Lourenço do Sul. O crime ocorreu por volta das duas da tarde, no centro da cidade. Segundo a polícia, Itarciano Vargas dos Santos, funcionário de um estabelecimento comercial, estava trabalhando quando foi alvejado por disparos por um homem que, usando capacete, invadiu o local e atirou contra a vítima. A vítima foi alvejada com três tiros e acabou não resistindo. O atirador fugiu rapidamente e entrou em um veículo HB-20, de cor preta, onde um comparsa o aguardava. Mais tarde, a polícia encontrou o carro utilizado pelos criminosos, abandonado nas proximidades do arroio São Lourenço. Ainda não foram identificados os autores do crime. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. Essas e outras notícias você confere em nosso site, em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite.